Caso semelhante também no Vale do Aço, um homem de 46 anos foi morto a tiros dentro do bar. O homicídio aconteceu no bairro Recanto Verde, na cidade de Timóteo. Testemunhas disseram que uma dupla entrou armada, pediu que os clientes saíssem do local e depois atirou contra a vítima que morreu na hora. O homicídio aconteceu neste bar, no bairro Recanto Verde, em Timóteo. De acordo com a polícia, o comerciante Amadie Embalo, de 46 anos, conhecido pelo apelido de africano, foi rendido por dois homens. Testemunhas disseram à polícia que a dupla entrou armada, pediu para que os clientes saíssem do local e depois efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima que morreu na hora. Na sequência, os criminosos fugiram em uma moto. A polícia investiga se o assassinato possui alguma relação com uma ocorrência registrada no início deste mês, quando o comerciante foi vítima de uma tentativa de assalto praticado por uma mulher. Consta no boletim de ocorrência da polícia que a suspeita teria utilizado um celular para simular que estava armada e quando o comerciante percebeu, rendeu a mulher, que foi presa. No local, a perícia da polícia civil recolheu sete cartuchos de calibre .40. O serviço de inteligência da polícia ainda segue no rastreamento na tentativa de encontrar os autores do crime. Amadie era natural de Guiné-Bissau, país africano, e estava no Brasil há cerca de 11 anos. Ele morava nos fundos do estabelecimento onde foi assassinado. E no local, ninguém quis comentar sobre o assunto. É, impere a lei do silêncio, né? A lei do silêncio.